Amor, foi só teu negócio, mas você me amou Deixa eu brinhar, eu te ganhei o amor Foi só que eu sei morrer, mas você voou Deixa eu brinhar, voou, voou Voou, voou, voou O povo tá no novo lugar, você tá? Vem! É prioridade, exclusividade Pode salvar, se você quiser voltar É pra sempre, na diversão É pra hoje, na delas, que é a segunda condição Se você quiser voltar, é pra sempre na direção E a força e na delas, que é a segunda condição Vá, 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 vá Deixa eu brinhar, voou, 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 voou Vem! Eu te dei amor Eu gostei do meu amor Mas você voou Eu gostei do meu amor Deixa eu brinhar, que é a minha vida seja Antes eu te dei amor Eu gostei do seu coração Eu gostei do meu amor Deixa eu brinhar, deixa eu brinhar Vem! 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 Se você quiser voltar é pra ser minha direção Comigo pra fugir da minha voz, minha segunda missão Se você quiser voltar é pra ser minha direção